Porquê? Porquê? Clash Royale Ok Não é gratis Não é gratis Como sempre, nada demais Nespalou Não está nada de certo Que não Quero estar a menor No máximo às 8 e meia No máximo Grana de barba Uma vermelha Beleza Beleza Ah Então faltam mais algumas caras Olhos Não tem nada Não tem nada Não tem nada Já posso voltar a criar meu plan. Vou sair, para eu ir. Sai. Criarem. E... ...e... 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 ...e que... ...e... ...e, não é, ele está em segura antes. A preta que foi necessarios! 200... 400... Dá quatrocentos. Espera aí. Só tem que pegar alguma coisa. Dá quatrocentos. O pular foi criado. Criar. O pular foi criado. O que é que está aqui? Escolete gigante? O que é que está aqui? O que é que está aqui?